No momento de fisgar o peixe, pode acontecer coisas loucas e inimagináveis que por sorte foram captadas por câmeras para confirmar a história. Conheça hoje os 7 momentos loucos gravados em vídeo durante a pescaria. Roda a vinheta! E aí pessoal do YouTube, eu me chamo o Ana Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manac X e Véio. Se você alguma vez na sua vida já pescou ou viu alguém pescando, deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força, beleza? Então é isso! Bora pro vídeo! É possível ser engolido por uma baleia? Sim, isso já aconteceu. E hoje vamos assistir o momento em que dois mergulhadores virados para a lua escaparam de ter esse triste fim. Eles estavam na Califórnia colocando as redes para capturar um cardume de sardinhas. Quando isso acontece? Nossa senhora! Essa passou perto! Com certeza quando chegaram em casa eles agradeceram para todos os santos. Esses dois animais são da espécie Jubarte, podem chegar a 17 metros e consomem quase uma tonelada de alimentos por dia. Ou seja, quase esses dois fazem parte desse cardápio. Agora eu posso afirmar para vocês que esses dois pescadores vão tomar mais cuidado para não virarem rango de baleia. Por incrível que pareça, a orca não é uma baleia e sim um golfinho. E além de mentir sobre o que realmente é, esses animais são caçadores implacáveis, comendo mais de 200 quilos de carne por dia. E esse quase foi o destino dessa mamãe lontra. Vejo ela se aproximando desesperada em direção a um barco de pesca para se salvar. E logo atrás vem a Free Willy a fim de fazer uma boquinha. Como um ninja, a lontra sobe no barco e se safa. Isso que eu chamo de ter sorte. A parte boa foi que ela se salvou, mas o mesmo não aconteceu com seus filhotes que sumiram durante o ataque. Veja só o desespero dessa mãe à procura deles. Logo após, depois que ela vê que está tudo tranquilo, volta ao mar em busca dos seus filhotes. Eu realmente espero que consiga encontrá-los novamente. Às vezes é bom levar uma câmera no momento de fisgar o peixe para provar tudo. A exemplo temos esse cara sortudo que conseguiu fisgar de uma vez. Bom, veja você mesmo. Mano, qual a chance disso acontecer? Você pega um peixe menor e o outro maior vem junto como brinde. E como o cara desse vídeo não é besta, tratou de puxar os dois animais para o barco. Com certeza se contasse isso para alguém ninguém acreditaria. Se não fosse gravado seria só mais uma história de pescador. Pois é, o mané do peixe grande acabou sendo frito também. Fazer o quê? Essa é a lei da natureza. Você já viu uma plantação de peixe? Mano, bugou tudo agora. E você pode retirar esse animal da terra igual faz com a batata. Veja como essas pessoas abrem um buraco no chão e tiram o caderno de quesito. Mas o que é isso? Um peixe? O que de acho esse bicho está fazendo debaixo da terra? Esse na verdade é o Mudfish, traduzindo peixe da lama. Como o próprio nome diz, eles são uma espécie de nadadores que sobrevivem no seco depois que os lagos evaporam. Então eles formam essa espécie de casulo onde podem ficar até um ano hibernando sem comer nada. Só respirando através de um buraquinho na terra. Que peixinho malandro, velho. Já que não tem água, ele fica dormindo até ela aparecer novamente. Já a população, a fim de comer um caldo de peixe, aproveita o momento para fazer a colheita. Veja essa pesca muito louca. Esse se trata de um ritual do povo Dogon, no lago Antogo, que fica em Mali. Durante todo o ano é proibido pescar nesse que é o único lago da região cercada por um deserto. Então no começo da estação seca acontece-se o festival, onde cada homem do povo deve pescar o maior número de peixes que puder. Quanto mais nadadores ele pegar, mais sorte e alimento ele vai ter durante o ano. Bom, se dá sorte eu não sei, mas que a cena é impressionante. Isso é. Às vezes durante a pescaria acontece de alguém estar com azar. Isso vai desde engatar em algum lugar, até mesmo um tubarão gigante aparecer e roubar sua comida. Isso aconteceu com uma mulher da Carolina do Sul, que estava tentando fisgar um peixe para almoçar. Quando acontece isso... E sério, quando a moça já estava sentindo o gosto do peixe na boca, vem o shark e rouba o seu alimento. A zoeira desse tubarão foi de mais de 8 mil. Eu já vi cachorro fazer de tudo, agora um bicho que captura lagostas, para você, aí já é brincadeira. Esse é o Rex, um labrador negro que foi treinado para pescar esse crustáceo. Para ele aprender, o seu dono jogava o bastão na piscina e sempre que o dogão trazia de volta, ganhava um prêmio. Agora o animal virou um manjador e como o dono do animal vive perto da praia, fome e ele não passa mais. E aí, maníacos, qual desses momentos na pescaria você achou mais louco, mano? Deixa aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pela Manac X, hein? Então é isso, até o próximo vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo.